A solidão e a sua porta, de Carlos Pena Filho. Quando mais nada existir que valha a pena de viver e a dor de amar, e quando nada mais interessar nem o torpor do sono que se espalha, quando pelo desuso da navalha a barba livremente caminhar e até Deus, em silêncio, se afastar, deixando-te sozinho na batalha, ao arquitetar da sombra a despedida deste mundo que te foi contraditório. Lembra-te de que afinal te resta a vida, com tudo que é insolvente e transitório, e que ainda tens uma saída, amar o acaso e viver o provisório. Está no ar mais um Alagoas Arte e Cultura. Olá! Depois desse poema maravilhoso do Carlos Pena Filho, nós agora vamos começar para valer o nosso Teretetei, o nosso Alagoas Arte e Cultura, que tem hoje um multi-instrumentista, um compositor, uma simpatia de músico, um cara do bem, que é o nosso querido Bruno Palagami. Bruno, forte abraço, irmão! Muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez no Alagoas Arte e Cultura. Oi, Paulo! Olá, gente! Muito obrigado a vocês aí, a todos da produção. Paulo, meu amigo querido, muito obrigado pelas palavras. Reciprocidade grandíssima em relação à sua pessoa. e muito feliz de participar mais uma vez desse programa, que está sempre de portas abertas para o artista alagoano. É, participar, eu diria, num formato inteiramente novo, porque nós já tivemos com você, acho que umas quatro ou cinco vezes, com uma orquestra enorme, com aquele... a orquestra cai dentro, que você fazia, faz ainda com a orquestra, com o trio cai dentro, né? Fizemos também um dos programas que foi com um trabalho interessantíssimo de um trio que fazia parte, que faz parte você, o Mila do Acordeon e o Mikla, né? fazendo um bandolim sanfonado, quer dizer, já tivemos todas essas experiências. E hoje, uma experiência nova para a gente, que é você e você mesmo. Você e suas cordas, né? Eu não me acompanhei dos meus instrumentos, né? É verdade, Paulo. É, você e seus instrumentos. Como é fazer isso? Como é em tempos pandêmicos, assim, né? Você, claro que você já voltou devagarinho a fazer um show aqui, outro ali, mas como é essa nova linguagem para você? Como é estar usando essa... Você é um cara muito internetado, a gente vê sempre você postando e tal, então isso foi fácil para você, foi relativamente fácil a se adequar a esses novos tempos? Então, Paulo, eu acho que não foi fácil para ninguém, viu? Talvez uma minoria que já esteja acostumada a isso, a essa nova fase, esse novo normal. Para mim, foi um momento, assim, de grande aprendizado. Eu me dediquei a várias coisas, entre elas foi a coisa da composição. Então, eu e eu, né? Eu e os meus instrumentos e o meu universo, a gente se conectou muito mais. E foi isso, foi um processo diferente. Está sendo ainda diferente, por mais da gente ainda ter, já ter voltado aos poucos, está voltando aos poucos, né? É um processo realmente bem diferente. Eu me descobri mais ainda como compositor. Como compositor, me descobri em 2013, mas ali eu só fazia mais choros, temas instrumentais. Acho que 14, 15, comecei a fazer a primeira letra, que aí já foi uma encomenda, uma coisa comercial, né? Com briefing e tal. E engraçado que eu também gosto, mas a partir da pandemia, a partir do momento que eu fiquei em casa e comecei a me descobrir em casa, esse lado do compositor, ele me aflorou bastante. E eu me apaixonei muito por esse universo. Então, assim, eu compus, claro que eu continuei compondo as coisas dentro da minha essência, dentro do universo do samba, do choro. Mas eu acabei abrindo o leque para diversos outros gêneros e estilos e foi um... Essa pandemia, digamos que essa pandemia foi um momento onde realmente ativou o compositor Bruno Palagani. Eu acho que agora a coisa da composição... Eu acho que eu estou levando muito mais a sério. Eu estou acreditando muito nisso. Isso vem corroborar aquele velho ditado, né? Não há mal que não traga um bem, né? Não há mal que não desemboque em alguma coisa boa. Isso, Bruno, aconteceu com muita gente, né? Primeiro, se foi tomado pelo espanto, né? O que é que está acontecendo? Vai morrer todo mundo, é o fim do mundo, não sei o que lá, né? Mas depois as pessoas, naturalmente, elas foram... E eu acho que isso que você está falando, essa questão da criação para o artista criador, ele... A gente não vai dizer que foi bom. Poderia ser por outras formas, outras maneiras de ele fazer isso. Não precisava uma pandemia. Mas esse isolamento para o artista criador foi muito positivo, não foi? No seu caso, eu estou vendo que foi. Saíram quantas composições daí? Paulo, eu acredito que saíram umas 35 composições, em média, assim. É mesmo? É. Foi. Foi. Saiu muita coisa, assim, muita coisa do universo onde... Um universo novo, né? Até a guitarrinha baiana no piseiro eu coloquei. Então, abri um leque, assim, que eu não vivia. Eu entrei num universo que eu não vivia. Então, sem preconceitos musicais. Então, eu comecei a enxergar que a minha música, as coisas que eu criava, as coisas que eu penso poderiam entrar em outros universos. E aí que foi esse, talvez, esse boom da composição que aconteceu para mim. Uma outra coisa que eu me encantei muito foi essa questão do home studio, né? Então, da produção musical em si. Então, a música, ela não só nasce letra ou só melodia. Ela está nascendo com tudo, né? Ela já está saindo pronta daqui com o arranjo. Então, ela já está... O universo está... O universo, essa coisa de pensar macro no universo da música, está funcionando bem aqui. Eu estou curtindo muito isso. Bom, igual a gente faz lá no palco, aqui eu acho que a gente já foi mais teretetei do que lá no palco. Quando a gente está no palco, é menos teretetei. Agora, o teretetei já foi grande demais. Vamos começar a ouvir música. Vamos começar a ouvir o quê e com qual instrumento, né? Porque tem vários aí. Então, vamos ouvir o quê agora? Vamos lá. Então, eu vou começar com o cavaquinho, que foi o meu primeiro instrumento de corda. Esse instrumento aqui que a gente acompanha já há mais de 20 anos. E eu vou tocar uma música do Valdir Azevedo, que é a grande referência do cavaquinho no Brasil e no mundo. Uma música chamada Pedacinhos do Céu. Nossa, maravilha. Vamos lá. Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu. Pedacinho do Céu. Boa noite. O que é isso? 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 É... Expresar... Espremer... Espremer... O que é isso? É... Assim, é o cara a ser reverenciado ainda no Brasil como um grande cavaquinista, é o nosso querido Valdir Azevedo. Valdir, Valdir, grande referência, e será por muito tempo ainda. Os novos estão chegando, mas a essência vem do Valdir. O Valdir foi quem internacionalizou o cavaquinho. Então, isso tem uma responsabilidade muito grande. Sem falar da maneira como ele tocava, a expressão dele. Tem diversas histórias do Valdir, dos seus títulos de música. Mas esse instrumento foi o meu primeiro instrumento. Você falou, vamos escolher que instrumento, na sequência dessa coisa de tocar choro, acabou que a afinação do cavaquinho tem a sua limitação. Então, tinha alguns choros que eu queria aprender e não conseguia tocar no cavaquinho. ou seria mais difícil ter que transpor para outro tom, refazer a afinação para que conseguisse tocar. Aí logo chegou, depois de um bom tempinho, chegou o bandolim. É esse danado aqui que me acompanha também, já há um bom tempo. Que lembra mais uma guitarra portuguesa, né? O bandolim tem uma forma mais oval, né? Mais oval, que lembra a guitarra portuguesa. Só que a guitarra portuguesa é maior, né? O bojo dela é maior. E o bandolim é um pouco menor. Ele tem que são cordas duplas, né? Esse meu aqui, ele tem dez cordas, né? O bandolim tradicional tem oito cordas, mas na verdade você toca em uma corda, você está tocando em duas, né? Ele tem um som dobrado, né? Vou fazer uma paletadazinha assim para você sentir aí. Maravilha. Dez, dez redondo. Especiar de seda, de primeira de luxo. Hamilton de Holanda, que se cuide. Temos aqui Bruno Palagani. Vou mandar para ele isso, né? Vou mandar para o Hamilton esse negócio lá. Hamilton, se cuide. Que aqui temos Bruno Palagani. Ô, Bruno, fala disso. Uma coisa que eu notei que ficou muito bom também, que foi muito boa nesses tempos, nessa coisa que eu acho que não vai nos deixar, essa forma de fazer música, de fazer arte, porque ela trouxe algumas coisas interessantes. Uma delas é a relação com os artistas em nível de país. Eu estou vendo aí, por exemplo, lives do Siqueira com, digamos lá, o menino que ele fez aqui, o Zé da Velha que trouxe, o Silvério Pontes, né? Já vi várias lives do Hamilton com vários artistas no Recife, atendendo a pedidos e ele vai mesmo. O Carlos Malta também tem feito muito isso. Cristóvão Bastos. Muita gente, principalmente instrumentistas. Instrumentistas, não é o caso dos grandes intérpretes, não, não. Esses instrumentistas, que a gente conhece e admira bastante, eles ficaram, parece que, mais perto entre si. Por exemplo, você tem tido essa experiência também com artistas de fora? Então, essa tecnologia realmente aí encurtou muito, né? Encurtou muito, porque hoje até, mesmo sem você conhecer o artista, você pega um vídeo dele ali e faz a tua montagem, toca junto com ele. Então, realmente facilitou muito. Eu não tenho tido esse intercâmbio com outros instrumentistas. Eu tenho tido uma relação com outros compositores de outros estados. Aí a gente tem trocado figurinhas, a gente tem composto junto. Então, a tecnologia tem ajudado bastante para mim nesse quesito, né? Mas eu não cheguei a fazer live com nenhum artista de fora, não cheguei a fazer grandes interações. Eu não cheguei a fazer muitas coisas. Eu acho que, na verdade, nem em live mesmo eu fiz muitas. A gente, pelo menos não cai dentro mesmo, no grupo, a gente no início optou por não fazer, preservar essa coisa do isolamento, para que esse prazo fosse menor, né? E que a gente optasse pela volta. Na outra banda, na MP Bamba, que é um projeto que você ainda não conhece, mas que já existe, é uma parceria minha com o Giba Simplício, com o Gilbertinho. É uma banda que toca música para balançar, em geral. E a gente fez uma live. E a gente participou das lives dos projetos daqui do estado, né? Dos projetos encabeçados pela Secult. Que foi o projeto dentro de casa. E participamos também de uma live especial também, lá do Chorinho, o Festival de Choro também. Então, não foram muitas lives que eu também aderi. Mas realmente essa interação com outros músicos e tal, não. Mas com compositores, essa tecnologia me ajudou bastante. Bom, vamos ouvir uma inteira agora, uma de cabo a rabo, como diz a história. Diga aí, mande aí. Você é que está com os instrumentos e a bola da vez é você. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou tentar fazer uma música minha aqui. Foi a minha primeira composição instrumental. Ela se chama O Imprudente. Posso contar um pouquinho da história dela, não? Deve. Então, O Imprudente, eu estava indo, eu estava dirigindo, indo para a casa de um aluno no Farol, ali na Fernandes, e estava na Fernandes Lima. E, despretensiosamente, comecei a pegar o instrumento. Estava naquela época, não, sempre tem, né? A hora do rush, sempre tem um trânsito pesado, quem sobe, quem desce. Estava subindo despretensiosamente, peguei o cavaquinho, surgiu a ideia. E comecei a, né? Estava parado ali, né? O trânsito. E, de repente, a coisa foi andando, o chorinho foi saindo, tal, tal, tal. Minha primeira música, que era uma cobrança muito grande, inclusive, o nosso grande, saudoso, Zailto Sarmento. Zailto sempre me cobrou muito isso. Bruninho, tem que começar a compor. E, naquela época, eu tentava compor alguma coisa e não saía. Dizendo, Zailto, isso vai ser natural. Um dia vai chegar. E esse dia chegou. E aí, eu, caminhando, tal, de repente, sem perceber, eu estava tocando e dirigindo. E aí, eu disse, eita, pega, não, não posso, tenho que parar. Ou uma coisa ou outra. Então, um corte cavaquinho aqui, quando chegar na casa do meu aluno, eu vou terminar de fazer a melodia. Eu não gravei nada, fiquei com ela aqui, cantando na cabeça, né? Porque hoje você tem que pegar uma melodia e gravar logo, senão ela some. Cheguei lá, quando cheguei, pedi a ele um espaço e comecei a fazer a melodia. Ele disse, e começou a fazer, e foi, rapaz, eu fiz no trânsito, tal, tal. E aí, até pedi uma sugestão a ele. Foi quando a gente, junto, disse, rapaz, que imprudência sua, viu? Eu sou, imprudência grandíssima, vai ficar imprudente. Então, terminei o choro e ficou o imprudente. A gente gravou no DVD do trio Caidente em 2014. Vamos lá, imprudente. Uma xixi, gente. Vamos lá, imprudente. Vê se eu lembro. Que esse programa não pode passar para o Detran, vê, senão você vai levar uma multa agora. Rapaz, não diga isso, não. Esse momento não pode chegar a despesa nenhuma, Paulo. Não despesa. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Vou fazer agora, tá? É um machixe. Meu calangueado, meu samba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E assim ficou pronto. Tchau, tchau. Eita! Foi uma imprudência produtiva, digamos assim, uma imprudência produtiva. Essa foi, viu? Dessa imprudência nasceu alguma coisa boa, mas foi imprudente, viu? Foi imprudente. Foi imprudente, não deixou de ser. É isso do Chorinho. O Chorinho, Bruno, ele tem essa... A gente teve a intervenção aqui agora do meu papagaio, é o Juca. Ele, toda vez que eu estou gravando... É, toda vez que eu estou gravando, ele é exibido. Ele fica calado um monte de tempo, mas quando eu estou gravando aqui em casa, ele gosta de aparecer na gravação. Ele compõe também, viu? Eu vou levar para você. É, ele assumiu as coisas que eu nunca ouvi. Eu acho que ele sai juntando sons que ele ouve aqui em casa e faz o dele. Eu vou... Qualquer dia desse eu vou levar gravado e a gente bota a assinatura dele. Você passa para a partitura e a gente faz o Chorinho do Juca. É, a parceria. Você e o Juca. Tudo certo. Vamos fazer isso aí. Mas o que eu ia dizer, essa coisa do Chorinho ter origem nesses outros ritmos também, como a polca, como o machixe, como a própria valsa. O Chorinho é uma coisa, eu acho que um gênero, assim como é o frevo, eu acho, tipicamente brasileiro, não é, Bruno? Isso, Paulo. Totalmente. E ele surgiu com essa mistura, exatamente com essa mistura aí, né? Até se confunde, às vezes, falar Choro como gênero. Choro é letra, não é Choro. Espera aí, deixou de ser Choro. Não porque, como você falou, no início você falou, ah, não, dá letra. Não, porque pode ter letra e é Choro também, né? Porque existe Choro cantado também, né? Ele nasceu apenas com melodia, mas também existe o Choro cantado, né? O que ganhou letra, né? Essa coisa de letra, a gente teve também vários intérpretes intérpretes de Chorinhos, né? Ademil de Fonseca, famosa Ademil de Fonseca, né? Que era uma excelente intérprete de Chorinhos, né? Coincidíssima. E as pessoas escreviam especialmente para ela letras de Chorinho. Eu me lembro particularmente do Chorinho. Tá ouvindo o papagaio assobiar? Tá ouvindo? Chega ouvindo aí. Tá ouvindo, viu? Ele é um danado. Tô tirando o tom já aqui. É danado, Juca. O bicho canta. Escuta, tem um chorinho que o João Bosco fez, chamado Reminiscências, que ele fez com letra e que é pegando títulos de Chorinhos, que é muito interessante, assim, Tira a poeira das reminiscências, simplicidade e lamento jamais. Pérolas, língua de preto, cadência, mágoas, cristais, pedacinhos do céu, murmurando ingênuas migalhas de amor. Saxofone, me diz por que choras. É carinhoso, é brejeiro? Chorinho, odeona, as noites cariocas. Naquele tempo chorei, vou vivendo. Nosso romance é em vão, me recordo. Flor amorosa, apanheite, assanhada, numa seresta de sapato novo, e eu, vascaíno, um a zero, entre mil vibrações, a Demilde num choro. Olha que coisa bonita da pega, não é não? Ele saiu pisando... Choro, bola, velho, mas saiu pisando com os títulos, né? 20 a 30 títulos de Choro aí, né? Ele saiu unindo tudo, né, num contexto e... As letras, né, os títulos e fez um chorinho com os títulos das... Eu acho um brilho. E a Demilde fez especialmente pra Demilde cantar também. Ele canta, mas a Demilde chegou a cantar esse choro dele, que ela tem aquela voz... Reminiscências, é? Reminiscências? Reminiscências, é. Perfeito. Tira a poeira das reminiscências, simplicidade e lamento, jamais. Pérola, língua de preto, cadência, mágoa cristal, pedacinho do céu, murmura... Aí lá vai, lá em cima. Amiga, é muito bom. Agora, eu quero ouvir o outro, rapaz. Vamos lá, vamos lá. Quer ouvir mais outro? Vamos lá. Quer tocar sozinho? Então vai trabalhar agora. Vamos lá, vamos lá. Vou mandar pro menino lá, pro Wilber e pro Mikla. O que quis fazer sozinho, trabalhou dobrado. Vamos lá. Vamos ouvir o que agora? Vai ser no Bandolim? É, vou fazer... Eu fiz Valdir, né, referência. Eu fiz uma música minha, o Imprudente. Vou fazer agora, Rosa, vou fazer Pixinguinha, né? Pixinguinha. É a grande referência do choro, né? Em si, né? Tá ouvindo aí? Tá legal? Tá legal? Tá legal? Tá legal? E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E aí E aí E aí E aí Deixa eu ver aqui. Tinha desabilitado o microfone aqui. Estou só arremesso aí, né? Maravilha. 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 Dez é dono. O Pixinguinha, a letra disso é fantástica, né? É uma letra barroca, tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor por Deus esculturada. É formada com a dor da alma da mais linda flor, de mais ativo ou louro. E a letra disso, rapaz, parece que é do mecânico. Era... deixa eu ver aqui. Eu tinha o nome dele aqui, mas deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que é Osvaldo... Otávio de Souza, mas ele tinha, eu acho que um apelidozinho. Não me lembro qual era aqui, mas é Otávio de Souza, que é o letrista dessa pérola, né? Que é rosa, tão bem interpretada por vários instrumentistas também e por vários intérpretes, como é o caso do Luís Melodia, que canta ela divinamente, maravilhosamente, né? Canta... é uma pérola, ele cantando rosa, é fantástico. Bruno, mas nesse seu show solo aqui, você chega a sentir falta da percussão, do violão? Eu sei que você tem tudo isso na cabeça, mas sente essa faltazinha assim de... Pô, cadê? Aqui entraria o Wilberto, aqui entraria o Mikla. Você fica assim, olhando, aqui era fulano de tal. Toda falta, toda, toda, toda. Tá faltando tudo. Tá faltando o Mikla, o Wilberto. Com seus instrumentos, né? E não só seus instrumentos, né? Sua energia e aquele universo que a gente consegue entrar quando a gente tá junto. Que é um universo só nosso. Eu não consigo nem descrever como fica o momento com eles, né? Então a gente vai pra um outro... Eu não consigo explicar, mas quando a gente tá junto é algo muito diferente. Gente, não só por tempo de tocada, né? Você é um... Como a gente falou, como eu falei no início do programa, né? Você, através do seu programa, abre as portas pro Artista Lagoana. E com a gente não foi diferente. Eu acho que há mais de 15 anos, né? Que a gente já se conhece, você já nos deu oportunidade de diversos momentos, como de apresentações, como de registros como esse de hoje. E eu não consigo descrever esse universo que a gente consegue nos proporcionar, né? Porque quando estamos juntos, a gente vai praquele universo ali que é um universo nosso. Não consigo descrever isso. Completa-se a mágica, né? Completa-se a mágica da música, né? É porque tocar choro... Completa-se o show, né? Tocar choro toca-se. A gente pode tocar com outros músicos, outros violonistas, outros bandeiristas. Mas quando a gente tá junto, tem uma magia ali que eu não consigo. As pessoas veem isso, as pessoas sentem isso. E a gente também sente isso, né? Então, se existe uma falta, está faltando tudo. Vem pra cá, o Humberto e o Mícola, chega pra cá. Está faltando uma coisa em mim. Isso é uma declaração de amor. Ô, Mícola, Humberto. Duas coisas, né? Duas coisas. Duas coisas. E tantas outras mais, né? Está faltando várias coisas. Está faltando a menina que canta com vocês, é a... A Lara, com certeza. Canta muito. A Lara, né? A Maramela, com certeza. O pessoal dos metais, que sempre acompanham vocês quando a formação é maior. Com certeza. Toda aquela... E a turma que é... Logo, logo a gente vai ter a oportunidade de voltar, né? Com esse... Eu acho que até o fim do ano, aí a gente está voltando com esse tipo de música. Com todo mundo tocando, né? Tendo essa chance. Dos instrumentos de corda... Tomara, né? Veja bem. Dos instrumentos de corda, o mais autossuficiente deles talvez seja o violão. Eu estou falando besteira ou é aquele... Do ponto de vista de se acompanhar e solar ao mesmo tempo. Talvez o mais completo deles seja o violão, não é isso? É verdade, viu, Paulo? O violão tem mais recursos para isso. Apesar que hoje já existem técnicas que o instrumentista consegue no próprio cavaquinho, no próprio bandolim de dez cordas, existem técnicas que eles conseguem fazer base solo ao mesmo tempo, né? Então, tem um cavaquinho também de cinco cordas que já facilita isso, ele dá mais uma extensão de grave. E no próprio bandolim mesmo, o bandolim de dez cordas, ele existe técnica... Ele já foi feito já pensando nisso. No instrumentista já se acompanhar. Eu não uso tanto essa décima corda no meu bandolim. Eu uso mais as quatro e a quinta um pouco. Eu ainda não me aperfecionei nessa questão do bandolim de dez cordas. Eu tenho dez cordas, mas eu toco mais como se fosse um oito cordas. Mas o violão realmente é um instrumento onde se tem mais recursos para isso, né? Para tocar, para fazer melodia e se acompanhar ao mesmo tempo. Me tiram a nuvem, Bruno. Eu utilizo também outros instrumentos aqui. Eu utilizo outros instrumentos de corda aqui, como um kulele. Tem até ele aqui, deixa eu pegar ele aqui rapidinho, vamos lá. Que é um instrumento que eu venho usando bastante também em gravações. É um instrumento havaiano, né? Ele também possui quatro cordas. E tem uma tensão muito leve. Então é um instrumento ideal, sabe, Paulo? Para a iniciação musical de crianças. Porque ele é um instrumento onde não tem uma tensão alta. Ele parece aqueles violãozinhos que a gente comprava na feira, antigamente. Que os pais da gente davam, aqueles pequenininhos assim, né? Só tem poucas cordas e tal. Isso. É um instrumento também muito bacana. Tem uma sonoridade, mas também não tem tantos recursos. Mas você já vê muita gente, às vezes, também já solando com técnicas de solo e acompanhamento ao mesmo tempo. Um instrumento que eu estou utilizando bastante nas gravações. Indicando também, né? É. O... Quem passou aqui em casa hoje foi o nosso querido guitarrista Tony Augusto. Né? Ah, Tony. Ele veio pegar... Você sabe o que é que ele veio pegar? Eu, antigamente, fumava muito charuto. Aí ele veio pegar as caixas de charuto para desenvolver um instrumento que era tocado primariamente pelos tocadores de blues. Eles botavam uma caixinha, um pauzinho assim, três cordas e tiravam ali só. Aí o... O Tony está viajando nesses instrumentos agora. Se tem caixa de charuto em casa, eu digo, tem uma aqui. Ele veio pegar para fazer o diacho do instrumento. Arrestado. Estou doido para ver esse instrumento. Ele disse, olha, os guitarristas de blues, como não tinham dinheiro e tal, eles faziam, às vezes, seus próprios instrumentos. Com arame mesmo, às vezes, e essas caixinhas de charuto, caixinhas menores, às vezes, com cabinho e aquilo ali. Você vê que a música independe. Eu, menino, gostava muito de música e eu mesmo fazia, assim, pifes, não pifes, mas soprava canos de PVC pela ponta do cano. E aquilo dava um som. E eu ia modulando aquele som e botava ao lado caixinhas, latas de leite com plásticos esticados que me davam um tambor ali. Aí eu ficava aqui, piripi, 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 quer dizer, a música é uma coisa quase que intuitiva, não é? É que você, claro, você desenvolve ela depois. Mas, quando a gente vê um cara como você, jamais eu chegaria, né? Eu posso passar a minha vida inteira. Eu não vou chegar ao seu nível. É isso, rapaz. Não, não. É porque é o dom também. É a intuição e o dom. Mas eu quero aqui matar uma curiosidade minha de um cara que entende muito pouco de instrumento e de cano. O piano, o piano é um instrumento de corda ou é um instrumento de percussão? Eita, e agora? Me diga agora. Me diga agora. Será que os dois? Será que os dois? Tem até um aqui, ó. Tem um aqui do Home Studio aqui. Olha! Eu também estou começando a estudar isso aqui. Isso aqui, Paulo, ele é um teclado MIDI, certo? Então, ele não tem som acústico. Você precisa conectar ele ao computador ou ao celular. E aí você consegue reproduzir os instrumentos virtuais. Você falando em piano aí agora, é algo que eu estou... Eu nunca tive essa vontade de tocar piano, de aprender. Nunca tive vontade de ter um teclado. E com essa pandemia, com essa coisa das produções musicais, com essa coisa de criar arranjo, de compor, de criar, de pensar em sonoridades para as músicas que eu estou compondo e para fazer arranjo também para as outras músicas que chegam para mim. Então, chegou essa necessidade. E aí chegou esse danado. E eu estou aqui penando, porque uma coisa é você acostumado a tocar de palheta. Você toca uma forma, uma técnica, o instrumento de corda. O cavaquinho, o violão, o bananinho. E agora eu estou aqui, né? Eu estou aqui... É verdade. Eu estou penando aqui com essa história do piano. Mas, Paulo, eu acho que o piano é um instrumento de cordas, né? Mas eu hoje vejo que praticamente todo instrumento é um instrumento percursivo. Você vê o violão, aquelas pegadas de violão, aquilo é totalmente percursivo. Então, acaba que você me deixa em dúvida agora. Essa dúvida eu sempre tive. Se a gente estivesse ao vivo aqui, a gente não está. Mas eu ia botar aí a pergunta no ar. Vamos colocar a pergunta no ar aí, né? Os amigos vão responder depois. O instrumento é de corda ou percursivo? Mas eu acho que ele tem muitas cordas, né? O que realmente provoca o som é aquele martelozinho que bate em cima da corda. Mas o som vem da corda, né? Vem da corda. Eu acho que é mais de corda do que percursivo, como diz a história. É mais de corda do que percursivo. E os sintetizadores e os pianos elétricos tiraram um pouco isso da corda, né? Porque a corda é virtual, né? Nesse caso dos pianos elétricos, são emissões sonoras, né? Exatamente. Exatamente, é tipo, eu mostrei esse teclado aqui porque eu consigo reproduzir qualquer instrumento nele, né? Inclusive instrumentos de percursões. Então, a gente, com o auxílio do programa, né? Da DAO, né? Do software, você consegue reproduzir, através dos plugins, outros instrumentos, né? Além do piano, né? Porque um piano, você toca principalmente piano, mas ele é um instrumento... Ele é uma ferramenta para você tocar outros instrumentos. E eu estou penando aqui para tirar som, viu? Estou penando para tirar som. Às vezes dá vontade de mandar uma mensagem para o Dio Zampiedinho, resolve isso aí, velho. Resolve que não dá para mim, não. É verdade. Agora, me diz uma coisa. Já fizeste alguma aventura no campo dos instrumentos de sopro, ou de palheta, ou de embocadura de trombone, trompete, assim? Não. Não. O Zailton Sarmento, o Zailton ainda fazia aquela escaleta lá, né? Ele tocava aquela escaleta. Eu sempre achei incrível essa... Como é que eu falo? Essa diversidade de instrumentos que Zailton, né? Essas polifunções, né? Do músico Zailton Sarmento. Porque eu nunca tinha passado na minha cabeça de tocar piano, de... E hoje eu já sinto a necessidade de ter uma escaleta. Hoje eu já tenho uma... Parece que o tempo vai mostrando, né? Engraçado isso. E, na verdade, antes do cavaquinho, o meu primeiro instrumento mesmo foi o pandeiro. Minha primeira referência. Já pegando o gancho que você perguntou se eu já toquei instrumentos de sopro, Eu volto pra essa coisa da percussão porque o meu primeiro contato com música como instrumento Foi na capoeira. A gente morava num condomínio e lá nesse condomínio tinha um salão de festa Onde tinham essas frequentes, né? Aulas de capoeira. E meu pai me colocou. Meu pai sempre gostou muito de colocar a gente em esporte. Então, eu jogava futsal, fazia judô. E veio o momento da capoeira. Até isso, a minha paixão era o futebol. Chegou a capoeira e veio esse contato com música, instrumento. E aí eu comecei a tocar pandeiro. Então, o pandeiro foi o meu instrumento realmente ali de criança. Eu acredito com talvez nove, dez anos. O pandeiro já estava comigo. E aí eu comecei a tocar os instrumentos percussivos. Então, comecei a tocar timbao, atabaque, porque faziam parte ali da capoeira, do maculelê. Então, esses instrumentos foram os meus primeiros contatos musicais. Depois que chegou a paixão pelo cavaquinho. Quando meu pai disse, vou comprar um cavaquinho pra você. Eu disse, não sei nem o que é. O que é isso? Ele disse, é um violão com quatro cordas. Aí eu já disse, opa, pode comprar, que esse deve ser mais fácil. O violão tem seis. Esse eu vou aprender ligeirinho. Penei, desisti várias vezes. Meu pai contratou vários professores. Eu tive diversos professores. O meu último, talvez, professor foi o Elton Piero. Foi quando eu cheguei pra estudar choro. Mas até isso eu tive diversos. Paulão, Paulão não, Marcão de Uyuma, né? Foi meu professor de cavaquinho. Eu tive diversos, tive vários professores. Desisti até o momento de... Eu acho que eu me encantei mesmo por essa coisa da música. Foi quando eu fui pro bar. Eu tinha um primo meu que tinha uma banda de pagode. Começou a me levar pros barzinhos. Eu acho que foi ali que eu me encantei. Talvez não tenha sido nem a música. Talvez o ambiente ou tudo junto, né? Ali. Eu disse, pô, eu gosto disso aqui. E aí eu cheguei em casa, peguei o cavaquinho e comecei a tocar. Daí nunca mais falei. Mas aqui a gente não desistiu de nada ainda. Você desistiu umas três vezes. Mas aqui a gente não desistiu de ouvir você tocar. Então vamos tocar mais uma agora pra gente ouvir. Vamos fazer. Vamos fazer uma música bem tradicional aqui. Já ouviu falar do tico-tico no fubá? Opa! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.